Quantas pessoas eu já tirei da comunidade? E uma dessas pessoas que a gente tirou da comunidade era um dos meninos lá do tráfico, né? Eu tive que ajudar ele a sair, depois eu sofri uma retaliação, não quero entrar no assunto em si, mas sofri uma retaliação, não tive nenhum problema direto, mas fiquei sabendo que foi por causa disso, porque eu tentei tirar ele e, assim, infelizmente, felizmente, na verdade, com o tráfico em si a gente não tem problema, porque a gente faz um trabalho de respeito, entendeu? A gente faz um trabalho, mas dia após dia a gente vê que, tipo assim, esse trabalho é muito difícil porque são muitas demandas. Muita gente precisando. É, muita gente precisando, mas eu vou... Tem uma outra história que eu estou tentando lembrar aqui, que eu até essa semana eu contei, mas eu não... Assim, minha esposa ficou muito assustada com isso, Carol. Nossa, brigou muito pra caramba e tal. Ficou assim, nossa, podia ter feito isso. Eu não faço mais isso, assim, de... Eu pago um Uber, sei lá, pago um táxi, entendeu? Já aconteceu de... Agora, um irmão da igreja, o filho dele estava envolvido, ele falou, pô, me leva aí pra casa de recuperação. Falei, cara, eu vou te dar o dinheiro do táxi. E ele, vai, eu não vou. Porque, tipo assim, querendo ou não, a ideia não é essa, né? Você tem que ajudar, mas não precisa ser você. Você colocar o meu carro, colocar a Kombi, na época que eu usava muito, e ainda uso, então, antes pra... Porque, tipo assim, ali a vida deles é isso. Ali, inclusive agora, dessa vez, esse menino, ele morreu por causa disso. Por causa de confronto, por causa de desobediência com o tráfico, entendeu? É, é que nem aquilo que muitos falam, né? Quando você entra no mundo do crime, nesse mundo, é muito difícil sair. E pra sair, tudo tem um preço, né? E é difícil sair por quê? Porque, cara, pensa bem, um moleque... Você dá quantos anos? Eu tô com 20. 20. Um moleque da sua idade, dificilmente chegue com 20, mas se um moleque da sua idade ou tráfico chegar com 20, ele tá tirando por semana os mil contos, por baixo. Por semana. Por semana. Fora a renca de mulher que ele tem, e respeito um monte de coisa. Recentemente, um filho de uma irmã da igreja, foi preso, eu perguntei pra ele quanto ele tava ganhando. Ele, tipo assim, de aviãozinho, ele tava tirando 150 reais por dia. Tipo assim, ralé, entendeu? Entendi. Então, assim, aí o cara vai largar tudo isso pra ganhar um salário, sair 5 horas da manhã de casa, ser ajudante pedreiro, que é o que é comum. Divinidade tem preço, claro. Claro que tem o preço. mas esse moleque que já tem, né, na sua idade, 20 anos, já tem filho, na maioria deles. Um ou dois. Muitos deles, muitos querem sair, muitos. mais cabra que você, você viram, sabe, é um processo. Não é tipo que você tá demendo o tráfego. Porque a hora que o cara quiser chegar e falar, cara, eu tô saindo fora, ele vai sair. Só que ele vai sair pra... Como que ele vai ter aquela vida? De roupa, de... É, você falar em questão, tipo assim, ele tá vivendo ali, né, tá... Trabalhando, né, nesse mundo. Aí, quando ele sai desse mundo, ele vai ter... Você fala das dívidas, no caso? Você fala... Não, não é nem as dívidas em si. É, tipo assim, ele vai ter que ganhar mil reais por mês, cara. Ele ganhava por semana. É, isso. Entendeu? E olha lá, ele vai ter os descontos, aí vai pegar o deslutado. Sim. Entendeu? Vamos enfrentar a luta que todo mundo enfrenta. E com um monte de filho, não tem como. Tipo assim, porque o tráfico, ele oferece uma vida muito fácil, muito rápido. Mas também tira muito fácil. É, e você também tira, perde ela muito rápido. E a vida comum é assim, né, eu e você, tipo assim, nossos pais não são ricos, então o que a gente tem que fazer? Enfrentar ônibus, já fiquei, pô, já trabalhei já, já dormi muito em ônibus, já trabalhei, já peguei tudo até hoje. É, já peguei muito busão pra trabalhar, aí daqui a pouquinho, a caminhada depois, você tem que chegar a sua carteira, aí você tem que tomar uma motinha, ou um carro, né, usada, aí, pô, aí beleza, então você vai crescendo. É, aos poucos. Lá no tráfico, não, do dia pra noite, você já tem um canto, um carro cedo. Aí você volta, sei lá, aí você pega uma moto lá, Pokémon, entendeu? Então, assim, é muito rápido, é muito precoce, só que, tipo assim, são meninos que estão, que vivem numa extrema pobreza, aí o cara tem que ir pra ir na padaria, comprar o quê, o que quer, entendeu? O que eu mais vejo é menino do tráfico na padaria, falando, dá coxinha, me dá isso daqui, me dá guaravita, me dá todinho, vai comer uns 70 coisas que ele não podia ter. Mas aí, Vamos ver. E aí